Limpeza é isso que o vaporizador portátil 110V ou 220V de mão lhe oferece. Indicado para você que tem uma vida agitada, você não pode perder mais tempo com o novo vaporizador portátil de mão 110V ou 220V com acessórios e ainda uma potência de 1100W. Adicione apenas água de torneira, conecte na tomada, ligue e aguarde de 3 a 5 minutos e pronto para limpeza. É muito bacana, é prático, remove a sujeira mais difícil com seu vapor de 135 graus Celsius, matando assim bactérias e desinfetando com eficácia. Veja a seguir quantas tarefas esse aparelho pode executar no seu dia a dia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.